E fala galerinha tranquilo, hoje eu vou te ensinar a limpar o nosso eletrolux, nosso umidificador de ar ao mesmo tempo ele é um ventilador que ele oscila e ele também é um ar-condicionado, então ele suja muito então para você não deixar o seu aparelho estragar, eu vou te ensinar passo a passo de como você limpar o seu umidificador de ar ou ventilador, ele vai oscilar para lá e para cá e ele vai também umidificar o ar para umidificar, lógico, você vai colocar água nesse compartimento aqui se você quiser que ele refrigera o local, o ambiente, você vai colocar gelo aqui e colocar ele para gelar então vai dar muito frio, porque o vento dele eu só uso o ventilador, tem três, um, dois e três então é muito forte, faz muito frio porque ele é diferente de um ventilador ele no caso pessoal, o vento dele é muito gelado, o ventilador já é diferente quando você liga o ventilador, puxa um ar quente, ele não, é totalmente gelado, mesmo se não colocar gelo se botar gelo, então sua casa vai ficar muito geladinha, tá? um desse aqui dessa marca eletrolux deve estar a mais de mil reais, tá bom? mas tem uns baratinhos aí que você compra 500 reais, eu já dei até para minha irmã também um menorzinho até, esse é maior, eu tenho dois, tenho esse e tenho esse aqui que eu já limpei ó, tá vendo? Tem dois e alguns desses eu dei no meu canal de presente para quem é inscrito lá no meu canal do Youtube, é o Maurício da Farmácia, tá? então se você quer concorrer, você vai ganhar também é só se inscrever no canal, tá? ativar o sininho para todos, comentar, compartilhar, ver vídeos, né? deixar seu comentário, trazer colegas, amigos seus bem, aqui ó, como vocês viram, já tirei o grosso mas ele tem sujeirinho aqui dentro, ó, muita sujeira então se você tem um aspirador, a gente vai ligar, opa, vai ligar o aspirador eu vou dar uma pausa, pessoal, o vídeo não ficar muito grande mas eu vou logo em locais específicos bem, essa parte aqui, ó, que você bota gelo a gente vai tirar para lavar, não está muito sujo, mas eu vou lavar no banheiro, tá? essa parte de trás, ela solta, tá? Então fica ligado é tipo um ar-condicionado, você puxa aqui para baixo, ela vai soltar ó, está bem sujinho, eu vou lavar no banheiro, essa perna essa parte aqui, ó, você na hora que tirar, tenha cuidado, tá? para você marcar que esses coisinhos estão para cá porque essa parte aqui não tem então essa parte aqui é sempre para cá você vê que ele é igual um ar-condicionado, tá vendo? não pode lavar isso aqui, tá? Não pode então o que você vai fazer? Um paninho aqui, ó porque isso aqui é tipo um papel, tá? Se molhar vai estragar e aí a gente vai puxar, aspirar, algumas sujeirinhas se você não tem a inspirador de pó, você usa uma escovinha, tá? aqui dentro, tá vendo? e aí eu estou com a esponjinha aqui com um pouquinho de sabão com água e a gente vai esborripar aqui e a gente começa a limpar nessa parte aqui, tá? aqui é água e sabão de lavar-louça, tá? que é aquele... então a gente limpou essas partezinhas aqui e vem com um paninho e já vai secando, tá? secou aqui, galera? aí como eu te falei se você tiver um pincelzinho você vem nesses orifícios aqui dentro, ó depois que eu secar aqui porque tá com sabão limpa aqui dentro vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar tão grande, tá? então o nosso aspirador ele vai fazer, ó puxar toda essa feira que tá aqui dentro limpa tudo, tá? aqui é a mesma coisa fazendo esse processo amor, você não tem aspirador tá? uma escovinha velha e um pincelzinho, tá, pessoal? aqui por dentro, ó ó tá vendo a sujeitinha saindo? ó tá vendo? é isso aí que você vai fazer para o seu aparelho não estragar isso aqui a gente vai passar a escovinha e guardar aqui porque ele não pode lavar agora isso aqui não a gente vai lavar no banheiro, tá? só isso encaixou direitinho e tá limpinho o nosso ventilador gelado o nosso ar-condicionado portátil o nosso umidificador ele é tudo em um, pessoal da marca Eletrolux tá bom? abraço